Música 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 Se não teremos mais uma capa sem desgarrar por aí, por aí Dê-lo, dê-lê, dê-lê, dê-lê E aí, este sombrinho tem tua matança Muitas bandas vão errar, o ar e risa, faz eu gostar Nessa outra consequência do que acabo de viver Começou a consequência que tem que te gostar E por favor, meu ego, não devorça o prego Quem nos põe contra a parede, pra nos afogar, dizer-lê Mas chora, chora, a sua dor Você não vê, eu e a paz, mas isso é verdade Mas você não pode fazer roupas que contigo por aí, por aí, por aí, por aí E fale pelos cotodos, e pelos joelhos Me cride que sem razão, somente não vale a pena Mas eu, minha cultura, não permite ver de paz O surdo, o surdo, a mistura, não me prostitua Se não teremos mais uma prazer, vem de prazer por aí Cole pelos cotodos, e pelos joelhos Me cride que sem razão, somente não vale a pena Mas eu, minha cultura, não permite ver de comigo o surdo, o surdo, a mistura Me desencobre, não me prostitua Mas eu, minha cultura, não me prostitua